O que é o Kerr? O Kerr é ele, o Kerr é ele Não perdeu nada Ah, eu tô soltinho, meu irmão O que é o Kerr? O que é o Kerr? O que é o Kerr? Viu, Vitão? Viu? Não foi a força que eu coloquei ali É pesado, né? Não é pesado, né? É pra ver que você tá vendo O Kerr é que eu aguento no Vampiro agora É da hora, velho É da hora O Reader pulou pra cá Viu, Vitão? Viu, Vitão? Viu, Vitão? Viu, Vitão? Viu, Vitão? Viu, Vitão? Seu pai não segue Viu, Vitão? Agora ele vai pro lado Ah, foi pro Leandro agora Quem é isso aí? Ele vai se faz quem tem mais movimento Quem tem mais questões de prato é aquele dia Ah, eu vou pegar... Aquele dia você colocou pra gravar aqui, não só gravou O mestrinho anda pra gravar aqui E aí ele fica aqui Oh, espera aqui Oh, depois eu mando o partido do lote